Ericsson processa a Apple por uso irregular de patentes no iPhone. É o que destaca a matéria do Tecmundo. Confira essa história. A empresa Ericsson abriu dois processos contra a Apple, acusando a empresa de uso irregular de patentes da companhia relacionadas com conectividade e internet móvel. Segundo os processos, o acordo que existia desde 2015 para a utilização de padrões 2G, 3G e 4G entre as partes expirou. Desde então, a maçã utiliza tecnologias de comunicações da ex-parceira de forma irregular, inclusive na atual linha iPhone 13. de dispositivos móveis. Além disso, como aponta a segunda ação judicial, ambas as marcas não chegaram a um consenso sobre o pagamento de royalties para a utilização de tecnologia 5G em meio a um período de renovação do contrato. Essa acusação é feita pela marca sueca desde outubro de 2021.